Agora que é quase oficial a rescisão de contrato do Luan com o Corinthians, eu acho que a gente pode cravar que essa é, de longe, a pior contratação da história do clube e, se bobear, é a pior contratação da história do futebol brasileiro. Você tem noção do quanto o Timão gastou nesses últimos anos com o Luan? Se você não sabe, eu te conto. Foram 66 milhões gastos em quatro anos. De cara, cerca de 29 milhões de reais foram investidos quando o Corinthians comprou o jogador. Além desse valor de compra, o Luan tinha um contrato com salários de 800 mil reais por mês. Aí, se você colocar na ponta do lápis os gastos que o Corinthians teve com ele nesses últimos quatro anos, a gente chega aí num número mais ou menos de 37 milhões de reais gastos. Sabe o que foi entregue de desempenho com esses 66 milhões de reais gastos pelo Corinthians, pelo Luan? A gente conseguiu aqui tirar nove gols em quatro anos. Ele passou muito mais tempo afastado do elenco por N questões do que jogando propriamente. E aí, depois, a gente pergunta por que os clubes brasileiros são tão endividados, né? A forma como o Corinthians arregaçou o seu cofre para um jogador como esse. Só mais um exemplo do fundo do poço que vários dos nossos clubes financeiramente estão nesse momento. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeo sobre futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.